Nada vejo por essa cidade, que não passe de um lugar comum Mas o solo é de fertilidade, o jardim dos animais em jejum Esperando alvorecer de novo, esperando a madrugada vir Na clareza da oitava estrela, esperando a madrugada vir Eu não posso com a mão retê-la, eu não passo de um rabazudo Come e corro, trafego na rua, fui graveto no pico do anu Desenquanto, surragão na lua, cometânea, ave e erigina A formiga, em vivo a carne crua, naufragão, naufragão do mar E a papoa da terra do fogo, sangue e sunga, sedenta de calor Desenvolta o canto desse jogo, como a cobra se contorce de novo Vendedor da onda da família, perentando todo ser criador O avesso de um espelho claro, o chicote da barriga virou O fogo de uma vaca mansa, o fogo de um 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 fogo Obrigado.